E, por exemplo, o pai, ele tem FGTS e a mãe também. O filho teve câncer, ficou doente, teve uma das doenças graves. Ele pode, aliás, hoje em dia, câncer, AIDS e doenças terminais, que é a maior confusão, o conceito de doença terminal, a Caixa Econômica libera o FGTS dos dois, do pai e da mãe. Muita gente não sabe disso. PIS-PASEP, saque de cotas, para as pessoas inscritas até outubro de 88. Isso não é aquele abono, que pessoas que ganham até dois salários mesmo recebem. É saque de cotas, porque, depois de 88, esse dinheiro foi incorporado ao fundo de amparo ao trabalhador. Isenção do imposto de renda. E aí, um grande nó. Essa isenção, a lei diz que a pessoa que tiver um diagnóstico de câncer, da AIDS, Parkinson, enfim, aquelas doenças graves ajustadas em lei, ela tem direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão. E muita gente não está aposentada quando teve o diagnóstico. Olha, o tempo está esgotado, tem muita coisa ainda para falar. Enfim, vou passar rápido, não vou poder mais explicar. Bom, aí vocês decidem, se dão mais cinco minutos para terminar. Pode ser? Bom, então, retroativo é o diagnóstico para aposentados e pensionistas. Pode requerer atrasados nos últimos cinco anos. E, às vezes, acontece muito. Por exemplo, atendi um casal, o senhor faleceu com câncer de pâncreas, e ele era servidor. A viúva ficou recebendo a pensão, acabou a isenção. Por quê? Porque a isenção é pessoal. Quando foi um tempo depois, ela teve câncer de mama. E ela não sabia. Por quê? Porque, às vezes, o pensionista, a pessoa desinformada, mora não sei onde, não sabe da lei, e fica pagando anos e anos e anos sem saber que tem direito à isenção. Então, essa validade que a receita dá de cinco anos não é reconhecido pela justiça, existe farta jurisprudência. Esses impostos todos, IPI, ICMS, OF, IPVA, são isentos na compra de veículos para pessoas deficientes. E pais e responsáveis por crianças ou incapazes fazem juiz na isenção dos impostos federais e do ICMS, que é o Imposto Estadual. A legislação estadual do IPVA, em alguns estados, também contempla essa isenção. Alguns estados não dão. O IPI tem um prazo de dois anos, sem poder alienar o carro. O ICMS, três anos, porém, condicionado ao valor de R$ 70 mil, preço máximo do carro. Se o carro passar disso aí, não tem direito ao ICMS, só ao IPI. Uma pesquisa que eu fiz, que o câmbio manual, ele desloca um peso de 30 quilos em manovas paradas e o câmbio automático, 5 quilos. Então, depois de um tempo, a pessoa pode desenvolver essa lesão aqui, que se torna irreversível, e aí a pessoa passa a ser não só deficiente, como também deformada fisicamente e psicologicamente, e aí vai ter direito à isenção. Porque o DETRAN está fazendo muita confusão para conceder esse laudo. Cirurgia de reconstrução mamária. Os planos de saúde têm obrigação de reconstruir a mama e também da simetrização. O que é a simetrização? Eu atendi uma paciente, ela disse, doutora, eu tenho, eu tinha a mama 48. Quando foi a reconstrução da mama doente, eu fiquei com a mama 40 e outra 48. E agora? Falei, bom, agora você vai atrás da simetrização. Porque essa lei foi feita para que as mulheres recuperassem sua autoestima, até para não ter problemas de postura, de postura que influiria depois no trabalho, enfim. Reconstrução da silhueta, da autoestima, às vezes ficavam segregadas, eram abandonadas pelos campanheiros, enfim, morriam mais rapidamente, tinham depressão, e as mulheres que tinham dinheiro faziam essa simetrização e a cirurgia plástica, que era considerada na época embelezadora e depois passou a ser reparadora. Essa lei de 2008 garante a reconstrução, essa nova, é agora, desse mês de abril, no mesmo tempo cirúrgico da reconstrução, quando há indicação médica. No mesmo tempo cirúrgico da cirurgia de câncer de mama. Plano de saúde. Já foi falado muita coisa, mas não custa dizer uma palavrinha, 62 milhões de pessoas utilizam plano de saúde. O principal problema é a negativa de cobertura. E aí o plano tem 48 horas para dizer por escrito por que negou a cobertura. E aí eu pergunto, é 48 horas da hora que a pessoa pede ou da hora que eles analisam? Porque eles podem passar 10 dias analisando. Então, é 48 horas do pedido. Mas está havendo problema de interpretação aí. Cheque e calção. Unidades conveniadas, credenciadas, referenciadas, não podem cobrar cheque e calção em hipótese alguma. Diferença de diária, muito menos. A pessoa tem um plano que dá direito a um apartamento simples e tal. Quando chega lá e diz só que tem apartamento de luxo, a diferença é 250 reais por diária. Não pode fazer isso. Ele pode botar você no apartamento presidencial, mas a diária tem que estar incluída já no plano. A única obrigação do usuário do plano de saúde é pagar em dia a mensalidade. Diárias e alimentação para acompanhantes de menores e idosos não é só jogar lá o colchonete, não, hein? Tem que pagar a alimentação e a instalação para ele dormir com todo conforto. Essa lei, 12.653, ela diz que, depois de morrer um funcionário, alto funcionário de Brasília, noticiado no país inteiro, Dilma editou essa lei que ela diz que exigência burocrática ou negativa de atendimento em caso de exigência emergência é crime com pena de detenção de três meses a um ano. E que os hospitais todos têm que colocar um cartaz na frente. Eu não sei se aqui no Sírio tem, mas estão obrigados, por lei, a colocar um cartaz dizendo isso. É crime, negar atendimento ou exigência burocrática no caso de exigência emergência. Titulares, os dependentes não podem mais ser expulsos. Resgate de prêmio seguro. Por exemplo, seguro mulher. Uma pessoa fez um seguro que dava direito a ela receber um prêmio se ela tivesse um diagnóstico de câncer de mama ou de colo de útero. E aí ela fez esse seguro e quando chega na hora de receber, a seguradora disse, não, vamos analisar. E aí depois ela me procurou, eles analisaram e disseram, o seguro cobria diagnóstico de câncer de mama e de colo de útero. Infelizmente, a senhora não teve câncer de colo de útero, a senhora teve câncer de útero. E aí, essa mulher enlouqueceu, porque era um prêmio de 58 mil reais. E aí eu tive que entrar em contato com o médico dela para ele fazer um laudo, enfim, maior confusão para ela conseguir receber esse dinheiro. quitação da casa própria é verificar se tem uma cláusula, geralmente tem uma cláusula obrigatória, constitucionando um seguro de quitação por invalidez ou morte. E, assim, imóvel para moradia tem 50% de despesas do cartório, isso aí é uma coisa que... Frequência escolar especial. Por exemplo, uma criança está internada em um hospital, em uma casa de apoio, ou onde for, ela não tem condição de se deslocar para ir para a escola. Ela tem direito, essa lei antiga até hoje se esqueceram de revogar, ela tem direito a fazer exercícios domiciliares, contanto que ela não perca o ano, desde que preservar a capacidade cognitiva. Acabou? Aqui, exemplos de remédios baratíssimos, que todo mundo pode comprar ali na esquina. Bom, rodízio de automóveis, liberação. Pronto. Gente, acabou. Ainda tem coisa, mas eu vou passar só a última coisa, que é o tratamento fora do domicílio. Segurança do sangue, todo mundo tem direito, código de ética médica. Vou deixar essa frase aí. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Então, não é um passo só físico, é um passo psicológico, social, intelectual, é como esse que a Braly está dando agora. É um passo para que as coisas mudem, porque se a gente não der nem um passo e ficar todo mundo parado, nada vai mudar. Obrigada. A gente vai continuar agora o debate com a doutora Andréia Carolina Bento, que é advogada do Departamento Jurídico da Braly e da Abrasta. Bom, bom dia a todos. Depois da excelente palestra da doutora Antonieta, o depoimento da Soninha, eu vou falar de questões mais práticas da Braly e da Abrasta, que eu convivo todo dia, o nosso dia a dia. E eu queria iniciar falando do motivo que nós resolvemos fazer essa conferência. A Merula, o Departamento de Políticas Públicas, com o Dirceu, eu ali no Jurídico, a doutora Antonieta, que nos acompanhou em muitos momentos. E o objetivo dessa conferência foi trazer informação, não só para paciente, como já fizemos várias conferências, e sim trazer outros profissionais, como médicos, advogados, gestores de saúde, conseguir mostrar para todo mundo aqui a ampliação, o tanto que é complexo o nosso sistema de saúde no Brasil. Durante todas essas apresentações, a de ontem, a de hoje, teve vários momentos assim, que para mim foi uma lição, e eu acredito que para muitos. E todo mundo que está aqui olhou com um olhar, o paciente com um, o médico com o outro, o advogado com o outro. E para todos, eu tenho certeza que foi muito aprendizado. Quero lembrar ontem a fala do doutor Gonzalo, que ele comentou que seria ignorância da nossa parte se a gente julgar que o sistema de saúde, o defeito dele seria apenas uma vertente, ou financeiro, ou logística, ou qualquer outro problema. Não. É uma mistura de tudo isso. Baseado nisso, é que a gente tem que estar aqui e saber como agir, saber como lutar. Eu preciso de um medicamento? Não é só eu brigar achando que o problema está ali na farmácia. Não. É uma coisa muito maior. Então, esse é o grande poder das políticas públicas, da gente poder pegar aquela demanda ali na ponta e conseguir chegar lá no governo para tentar mudar, para fazer o projeto de lei, para brigar em consulta pública, para fazer o que for necessário para mudar o sistema de saúde no Brasil. Eu estou hoje no Conselho Nacional de Saúde, junto com o doutor Diceu, representando a Abrália Abrasta. A Abrália Abrasta está no Conselho Nacional de Saúde desde 2006, que fez um excelente trabalho, no início com a Merula e com o senhor Juarez. E agora, nessa nova fase, está eu e o doutor Diceu, que estamos com garra e querendo mudar, querendo muito mudar, querendo fazer mais conferências, porque, através disso aqui, nós vamos conseguir. O resultado dessa conferência vai nos ajudar muito lá no governo, no Conselho Nacional de Saúde, com o Ministério da Saúde. Outro ponto que eu gostei muito de ontem foi do exemplo do doutor Vicente Odoni, que ele falou de uma criança de oito meses com LLA. O exemplo que ele deu, eu achei que deu para todo mundo aqui ter uma visão. para quem não estava aqui ontem, era uma criança com LLA que já tinha atingido todos os protocolos cabíveis e oferecidos pela nossa gestão de saúde pública no Brasil. E a criança precisava de outros medicamentos que não tinham registro. E, no decorrer, o que aconteceu? Ocasionou o óbito da criança e o doutor Vicente Odoni muito bem explicou que existiam várias outras medidas a ser aplicadas para poder salvar aquela criança e não foi cumprido por leis, regulamentações que têm que seguir porque não estão dentro da nossa regulamentação em saúde aqui no Brasil. Isso bate muito de frente, como todas as pessoas que já vieram aqui falar, eu acho que todos aqui falaram, todos os palestrantes falaram do artigo 196 que a saúde é direito de todos. Agora, a minha questão é como que isso é aplicado? Cadê o direito? Ele está sendo aplicado? Aí, no que ele falou, eu pensei do médico. Por que o médico fez medicina, ele responde pelo Código de Ética e Medicina. Por que ele não receitou um medicamento que era indicado para o paciente mesmo que não tenha registro? Então, eu me questiono. eu acho que o médico tem que prescrever o que for necessário para o paciente e não pela pressão que ele está sofrendo ou pelo SUS ou pelo plano ou sei lá qual outra razão de não receitar um medicamento porque ele não tem registro na Anvisa, sendo que ele já tem comprovação em outros países. Outra questão, o paciente. O paciente, ele tem direito a uma segunda opinião. se acontecer isso com ele, ele tem que procurar um segundo médico que vá receitar um medicamento que não tenha registro. Ele tem que pesquisar, ele tem que ir atrás sim, é um direito dele. Outro ponto que eu também levo em consideração para os advogados aqui presentes, ontem ele deu um excelente exemplo para conseguir judicialmente um medicamento sem registro na Anvisa. Ele mostrou argumentos aqui que a gente tem que entrar com a ação judicial para conseguir um medicamento, sim. É a única forma. Se é com muitas demandas judiciais, com a judicialização que a gente vai conseguir atingir, o governo vai ter que ser assim. Eu espero que isso mude. Realmente espero. Agora, outro que eu acho que de todo o exemplo dele, o que mais me tocou é o que o Ministério da Saúde gastou com aquele paciente que chegou a óbito, sendo que se ele tivesse fornecido um medicamento que não tinha registro, a clorafabina, no exemplo, ele tinha economizado 40%. Então, alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que essa conferência, ela foi feita, ela foi elaborada para isso, para nós nos unirmos e tentar mudar tudo isso. Bom, agora falando do nosso dia a dia da Abrale, uma coisa que eu quero falar para vocês, que todo dia aparece uma situação que mexe muito com a gente, que deixa a gente muito triste e que aí eu penso na hora, eu acredito que todos no slogan da Abrale, que é 100% de esforço onde houver 1% de chance. Isso é todo dia, gente, todo dia. A gente recebe casos que falam, o que eu vou fazer? Eu não sei para quem pedir ajuda, como? Não, a gente vai. E isso é o que me emociona e que faz eu ter vontade de estar lá todo dia. Eu tenho muito orgulho e gosto muito do meu trabalho. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho e vou falar mais de questões, uma outra questão prática. No nosso dia a dia, eu estou recebendo muitas ligações, pacientes indo buscar a ajuda do jurídico da Abrale, porque aqui no estado de São Paulo, nós temos uma resolução, a resolução número 54, de 2012. ela foi criada pela Comissão de Farmacologia da Secretaria Estadual de Saúde. Nós tivemos ontem, pelo doutor Emanuel, do Distrito Federal, como que é feita a dispensação de medicamentos lá. Então, hoje eu falo que aqui no estado de São Paulo é um pouco diferente. Essa comissão, ela foi criada para evitar a judicialização. Só que eu não sei se ela teve muito sucesso com isso, né? Não sei se falta de informação do paciente, do médico, ou falta de profissional ali da comissão para avaliar os processos mais rápidos. Mas essa resolução, ela diz respeito ao seguinte, a todos os medicamentos com registro não visa, não incorporado no rol do SUS, e em caso de excepcionalidade, o paciente vai ter direito a receber esse medicamento via secretaria estadual. Como? Ele vai entrar lá no...